Cerca tá aqui galera, tá tudo bem, tudo tranquilo aqui nesse ponto, a altura que a gente tá Bem alto né, vocês lembram galera do limãozinho que eu peguei lá atrás? Eu acho que eu vou ter que chupar esse limãozinho viu, eu tô morrendo de sede galera É, pelo menos já tá me ajudando a minha sede né Só de boa? Isso, parabéns, vai se enrolando nesse pó aí, dando trabalho pra mim viu Meu Deus do céu Bora galera, tudo bem com vocês? Galera aqui na Fazenda Luna tá tudo certo e muito bem resolvido Porque eu sou do youtuber e vou tá mostrando hoje pra vocês meus amigos velho Algo top, mas bem top mesmo Pra você que acompanha galera o nosso canal, essa daqui é a segunda parte do nosso vídeo Tô aí na correria batendo pasto, batendo a cerca pra ver se tá tudo certo Olhando os animais pra ver se tá tudo tranquilo, tudo bacanizado E graças a Deus até agora tá dando tudo certo Se por um acaso você então não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal Eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua força, tá Porque é que eu sempre falo galera, isso daqui é paixão, isso daqui é muito amor É muito carinho que a gente faz aqui na roça, que a gente faz aqui no mato Então eu preciso da sua ajuda, se inscreve aí no nosso canal galera Deixa o like, compartilha os vídeos, manda pro seu tio, pra sua tia, pra sua avó Fala pra eles aí que vocês conheceram um cara legal, um cara bacana, um cara doido Que mostra de tudo, mostra vaca, mostra boi, mostra cavalo, mostra carneiro, mostra galinha Nosso canal aqui galera é muito divertido, bem legal Tem uma galera massa, o Thiago, o Rodrigo, o Aná Meu, é muito legal, a gente ri, a gente se diverte, eu passo bastante informação aí pra vocês Um pouco do conhecimento que eu tenho, eu procuro passar aí pra vocês Então é legal, é bem bacana, é bem divertido Vale a pena se inscrever no nosso canal Vale a pena você chegar de tarde aí, depois de cansado, um dia de serviço E é bastante complicado dentro da empresa E aí você chega na sua casa, e aí vai descansar, toma aquele banho, corre pro sofá Pega a pipoca, pega o refrigerante e vai assistir a Fazenda Duna Vai assistir o do youtuber, todos os dias galera, a gente posta vídeo aqui no nosso canal E é bem legal e bem bacana Galera, eu tô chegando aqui num lugar assustador Pensa num lugar que dá medo Pensa num lugar que dá pavor E aí galera, tô chegando num lugar da cadeira É, não é fácil, não é isso É, e teve cavalo por aqui, ó Passou já cavalo por aqui Já passou o cavalo por aqui galera Eita que eu tô enroscando aqui Tem que bater galera, tem que bater o pasto inteiro Tem que passar nas divisas, tem que tá olhando Porque às vezes, ó, acontece que nem aconteceu A Barbie galera, quando ela se enrolou no cipó Ela tinha se enrolado aqui embaixo E aí se eu não vou atrás, ó Se eu não corro Aí fica complicado, né Aí a gente encontra um animal enrolado no cipó Cai dentro de um buraco Atolado Então a gente que tem propriedade A gente que tem animal A gente que é Que diz que é fazendeiro, né Tem que tá correndo atrás da criação, galera Todos os dias Quem engorda o gado é o olho do dono Olha aí galera, tem coquinho aqui, ó Tem coquinho A turma da antiga aí sabe o que é coquinho, ó Hã? Vocês sabem o que é coquinho, galera? É porque esses meninos de hoje em dia De hoje em dia, fala assim Esses meninos de hoje, né Que são almoçadas aí Não conhecem, não sabem nem o que é um coquinho Não sabem nem o que é um gosto Que um coquinho tem Olha aí galera, ó Os cavalos adoram, hein Meu Deus do céu Os cavalos amam, ó E eles já passaram por aqui Por isso que é bom, moçada A gente tá sempre de olho Sempre correndo atrás aí, ó Pra tá verificando se tá tudo certo Coquinho, galera A turma da antiga sabe o que é isso aqui, ó Hum Esse tá doce Bem docinho Bora, galera Bora, bora, bora Galera, aparentemente por aqui tá tudo tranquilo Vamos continuar andando Vamos continuar andando Docinho, docinho Deu até vontade de voltar pra pegar mais um, ó Agora avorta Vorta nada Vamos continuar andando, moçada Ei, trovão Ei, trovão Ei, trovão Ei, trovão Faltando diamante Ei, diamante Cadê você, diamante? Acho que ele tá ali, galera Isso que tem um barulho Ei, diamante Ei, diamante Ei, diamante Ei, diamante Ei, diamante Ei, diamante Acho que é ele que tá ali, galera E aí, legal Só de boa? Isso Parabéns Vai se enrolando nesse pó aí Dando trabalho pra mim, viu Meu Deus do céu Sai daí, meu amigo Vem Bora, vem É, galera Essa aqui é a importância Da gente tá de olho Todos os dias É a importância Da gente tá sempre em cima, galera Criação você não pode bobear, não Você tem que tá em cima Você viu? Já tava enrolado ali, ó No cipó Eu que não fosse lá tirar, não Dá trabalho, galera Essa criação dá trabalho Mas a gente fica feliz Por ver a criação nessa Nesse estado aí, ó E aí? Tá bom ou não? O bicho aí que tá gordo Parecendo uma porca, velho Vambora, galera Vambora que tem chão ainda Pra não andar ainda Aparentemente Tudo tranquilo Tudo legal E aí a gente vai vendo Vamos correr agora A cerca, galera Vamos correr a divisa Os cavalos nós já vimos Os porcos já vimos Os carneirados também já vimos Ainda bem que tá tudo fácil Tudo pertinho por aqui Agora vamos Vamos correr a divisa Pra ver como é que tá a divisa, moçada E aí, moçada Acabei de chegar aqui agora Num ponto da divisa A cerca tá aqui embaixo Ó A cerca tá aqui, galera Tá tudo bem Tudo tranquilo Aqui nesse ponto Olha a altura que a gente tá Bem alto, né? Aparentemente Tá tudo tranquilo por aqui, galera Tem que tá Correndo em cima Tem que tá de olho Porque se tiver um fio de arame, galera Estourado O animal passa pro vizinho E a gente não gosta de reclamação de vizinho Então É bom a gente tá sempre conferindo E não é fácil não, galera Não é fácil não, moçada Os arame tá tudo aqui, ó Esticadinho E aí, galera Viu um ponto aqui, ó Estourou um arame Só tem duas fiadas de arame É bom passar Mais uma fiada de arame Amanhã eu vou ter que voltar aqui, galera Voltar aqui E passar mais uma fiada de arame aí Pode deixar, não Vocês acham que é fácil, né? Comenta aí, galera Olha a rotina de vocês aí Olha que bonito, pessoal Ê, moçada Cansei, hein? Andei pra caramba Aí agora Já que não tem água pra gente beber O jeito é a gente improvisar, né? Porque eu tô morrendo de sede Vocês lembram, galera Do limãozinho que eu peguei lá atrás? Eu acho que eu vou ter que chupar esse limãozinho, viu? Eu tô morrendo de sede, galera Meu Deus do céu Não é fácil, não, moçada Olha aí, ó Ai, 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 ai É, moçada Pensando que Vida de boiadeira é fácil, é? Não é, não Isso quando a gente tem que agarrar no doze aí, ó Fazer cerca Correr atrás de De vaca Dentro da mata Não é fácil, não E aí, galera Tem coragem de encarar? Aí pode falar assim Você é doido, cara? Tá chupando limão? É nada O limão quando ele tá Madurinho assim Ele é docinho É amargo É lógico, né? Mas ele se torna docinho É, pelo menos já tá me ajudando A minha sede, né? Bom, galera É que tá docinho mesmo É bem cacete que eu tô Vamos ver se esse aqui tá doce O outro pelo menos tava doce, né? Galera, na sede que eu tava Acho que até uma colmeia de abeia Eu tava enfrentando Só pra beber o mel Bora lá, galera Pensou se eu me tivesse pegado Esse limãozinho? Tava ferrado, hein? Eu ia morrer de sede Me ajudou, sério Me ajudou a matar a minha sede, galera Bora, continuando Galera, esse aqui é mais um ponto Que os cavalos E as vacas acabam passando E vai pro passo do vizinho É, a gente tem que tá conferindo Cavalo ali do vizinho Só de boa E a cerca tá aqui Aparentemente tudo intacto É, moçada Graças a Deus Tudo tranquilo Tudo sossegado aqui na propriedade Eu só achei um lugar que tá precisando Passar um arame Carneirada tá aí, ó Só pastando de boa Diamante tá lá no fundo Ó, tem uma carneira ali, ó Que tá com machucadinho E eu vou ter que passar um remedinho nela, hein? Passar um remedinho nela Ó o diamante lá no fundo, galera Galera, então é o seguinte Não se esquecendo, tá? Hoje tem cavalgada Sete horas da noite Se você quiser conhecer O do youtuber Conhecer toda a galera Da Fazenda Duna Então eu quero te convidar você Lá no Bolsão Cavalgada do meu parceiro Do meu amigo Wellington E aí eu quero convidar todos vocês Pra gente tomar um refrigerante Tomar um guaraná Lá no rancho dele Vai ser bem legal Bem bacana A gente vai trocar umas ideias Vamos bater um papo Vamos bater um papo E eu queria muito que você estivesse lá Você aí que é da região Santão de Parnaíba Barueri Pirapora Cola aí Cola aí Cola com nós Vamos sair sete horas lá do Bolsão E vamos trocar umas ideias Vamos fazer uma bagunça Lá no rancho do Wellington Beleza? Galera, muito obrigado A cada um de vocês Então não se esqueçam De se inscrever no nosso canal Deixar aquele like Compartilhar os nossos vídeos E comentar pra ficar bom Beleza? Meu muito obrigado A cada um de vocês E valeu, galera Se inscreva no canal